Música O samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é salvar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final O... O... Amém. Amém.